Bora lá, cagar no cabelo. Brincadeira. Gente, olha, eu vou falar pra vocês, viu? Eu não consigo ficar muito tempo com meus cabelos, gente, eu acabei de crer nisso. E tô gostando do meu cabelo? Tô, mas eu enjoei. Enjoei e eu quero dar uma clareada, sabe? Gente, tá chegando verão, tô cansada dessa cara. Olha só, tô com cara de noite, cara de inverno, com cara de cansada. Então, eu decidi dar uma iluminada no meu cabelo. Vou começar passando esse anti-emborrachamento, né? Pra não acabar com as pontas. E aí, vou começar a descolorir ele. Eu sei que muita gente vai falar, ah, Elayne, o cabelo fica tão bonito e escuro, você combina com o escuro. Mas, enfim, eu não vou fazer igual eu fiz da última vez, que eu clareei tudo. Eu quero só dar uma iluminada nas pontas mesmo, pra ele ficar iluminado, sabe? Tipo um moreno iluminado. Então, vamos lá. Não reparem a bagunça. Depois eu vou arrumar. Eu vou fazer aqui no... na pia mesmo. Fica mais fácil. Aí, vou... Passar o anti-emborrachamento aqui na pia. Vou enxaguar aqui na pia. Tem que deixar alguns minutos esse anti-emborrachamento na pia. Quer dizer, anti-emborrachamento no cabelo. E aí, depois, enxaguar. E aí, você começa a vir com a... Com a tintura, né? Com a descoloração e a tintura. Elayne, mas por que você não vai em algum lugar fazer... Ah, gente, olha... Eu sei que um profissional é bem melhor, mas... Sabe quando você gosta de fazer as coisas em casa e, às vezes, você não tem paciência de... Paciência nem tempo, né? Porque, assim, o Aaron tá ali dormindo. Se eu fosse em algum lugar pra ficar a tarde inteira, ele não ia ficar quietinho, tranquilamente. E eu teria que deixar ele a tarde inteira com alguém, né? Então, eu prefiro... Eu mesmo fazer minhas coisas, sabe? Eu gosto de fazer minhas coisas. E... Por isso que eu mesmo tô fazendo. E vai ficar bom. Porque, assim, eu não quero fazer uma coisa extravagante, sabe? Eu não vou fazer uma coisa... Assim... É... Mudar totalmente. Eu só vou mesmo dar uma clareadinha. Porque... Porque, gente, eu acho bonito o cabelo mais claro, assim. E eu... Me deu vontade, de novo, de clarear um pouco o cabelo. Pra dar essa... Essa iluminada, sabe? Mas é igual eu falei pra vocês. É um moreno iluminado. Não é... Não vou ficar loira. Vou... Vou só dar uma iluminada. Vi alguns tutoriais na internet. Vou mostrar pra vocês como que eu vou... Obrigada, Prisinha. Como que eu vou tá fazendo aqui a técnica que eu vou tá usando. Aquela técnica da escova. Não sei se vocês já viram, já conhecem a técnica da escova de descolorir o cabelo. Então, eu vou tá usando essa técnica que eu vi. Vi alguns vídeos que vão fazer. E deu um vídeo super certo. Então, eu vou tentar também. Próximo passo, gente. Vamos começar a fazer aqui a água oxigenada. E a gente vai no olhômetro mesmo, vendo a textura que vai ficar bom. Cheiroso. Peguei um que a moça disse que era boa, qualidade. Vou colocar aqui. E eu peguei grande, assim, como vocês estão vendo. Porque compensava bem mais o valor. Tipo, compensava muito mais. E aí, eu peguei grande porque a gente adora fazer arte. Mas não só por causa disso. Porque também dá pra descolorir os telos das pernas. Do chuvado. Brincadeira. E agora eu vou vim com a... Com o pozinho mágico. Tcharam! Vamos lá, então. A gente já quer começar a fazer um caquice. Sem usar tesouro, é claro. Tentar uma pontinha. E vamos misturar o pozinho mágico. O legal de você fazer as coisas sozinha... Por quê? Minha tia é cabeleireira lá em Paranavaí, né? Maravilhosa. E, gente, eu às vezes mandava mensagem pra ela. Tia, eu quero mudar meu cabelo hoje. Porque me dá essas doidas, sabe? De querer fazer alguma coisa no dia. E aí, às vezes, no outro dia eu já não quero mais. Imagina eu pintar no outro dia e falar. Não, vou pintar de preto. Aí, me dá essas doidas de. Ai, quero pintar hoje. Aí, ó. Essa textura acho que tá meio grossa. Vou colocar um pouquinho mais. Da... Isso daqui, né? Da oxigenada. E aí, gente, peraí. Então, como eu estava falando. Me dá essas doidas de querer mudar, tipo, no dia, sabe? E aí, eu... Às vezes, não tem como, né, gente? No dia, a pessoa, às vezes, não tem horário. E aí, no dia, eu falava. Eu quero mudar hoje. Eu queria fazer hoje. Quantas vezes ela já me atendeu à noite. E eu fazendo aqui, em Tapema. Ainda mais em Tapema. Eu não conheço ninguém. E ninguém de salão. Em casa, eu consigo, eu mesmo, fazer minhas caquices, né? E ninguém vai ter culpa se eu não gostar. Como que é, então, gente? Vou mostrar pra vocês. Pra começar, ó, você vai pegar os seus cabelitos e vai começar enxaguando o creme, né? Se eu passar por cima. Melhor não, né, gente? Então, é melhor eu enxaguar o creme, como eu disse. Enxaguar esse creme, secar e começar a passar. Que dá o anti-emborrachamento. Serve pra você dar uma hidratada no cabelo, né? Então, é tipo assim... Você dá uma alisada, uma vitaminada, pra depois fazer a cagada. Brincadeira, não vai ser cagada. Vai ficar maravilhoso. Aí. Enxaguei, então. Enxaguei. Agora eu vou secar ele bem. Pra começar a descolorí-lo. Embaixo, eu praticamente não vou descolorir nada, gente. Vou fazer mais em cima. Pra preservar o cabelo de baixo. E pra dar a iluminada mais pra parte de cima, né? Então, vamos lá, pentear ele bem retinho. E eu vou separar ele, gente, por mechas. Separar ele assim, ó. Por mechas. E vou fazer um, ó. Isso aqui. Tem que embuchar ele. Isso aqui já acaba o cabelo. Minha, nossa. Fazer assim. Que é o que não vai deixar ele marcado, né? Então, eu vou fazer isso em todo o cabelo. Todas as mexinhas, por mexinha. Vou fazer essa buchinha aqui em cima. Literalmente, um buchinha. Fazer isso em todo o meu cabelo. Gente, é incrível. É incrível. Assim, toda... Toda vez, me bate uma vontade enorme de mudar. E eu fico, faz. Melhor não, né? Mas, gente, a vida é muito curta. Pra gente não fazer o que a gente tem vontade. Ainda mais uma mudança de cabelo, né? Então, gente. Deu vontade de fazer? Faz. Se você cagar no cabelo, usa uma peruca. Brincadeira. Cabelo cresce de novo. Pra começar. Cabelo cresce. E meu cabelo cresce rápido. Porque eu cuido bastante pra crescer rápido. Tomo vitamina. Uso tônico todos os dias. E lavo muito o meu cabelo. Então, meu cabelo relativamente cresce rápido. Vocês viram o tanto que cresceu? Eu mostrei no Instagram esses dias. Usando o tônico lá da Gold. E cresce rápido o meu cabelo. Então, gente. Se precisar de um chanelzinho. Pronto. Mais uma mudança. Brincadeira. Não vai precisar. E aí, gente. Olha. Chegando o verão aí. Fala a verdade. Se a clareada no cabelo não dá uma iluminada, gente. Dá uma iluminada. Dá uma alegria, sabe? Tô precisando de uma... Diz que quando a mulher muda o cabelo é porque ela precisa dar uma mudança, né? E eu tô precisando de umas mudanças. Então, vai virar a chave. E eu vou conseguir essas mudanças. Tô com uma promessa pra cumprir. Não tô conseguindo cumprir. E eu falei. Vou pegar o cabelo hoje. A partir de amanhã, essa promessa vai ser cumprida. E eu vou começar a cumprir. A promessa. Mas, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Daqui a pouco vai ter gente que você acha que ela ainda tá ficando doida. Mas não, gente. É verdade. Toda vez que eu mudo meu cabelo, eu sinto que eu mudo um pouco. E aí, ó. O que você vai fazer? Vai passar o seu pente aqui, ó. Aqui na água oxigenada. E você vai passando o pente aqui, ó. Assim. Entenderam? Vai fazendo com o pente mesmo. Ó. Aqui. Ai, esse cheiro é tão bom. Tantas fases que eu quero, que eu quero alguma mudança, que eu ia lá, pintava meu cabelo, ia na minha tia e pintava meu cabelo. Eu gosto desse cheiro de água oxigenada. E aí, gente, ó. Vamos dar uma passadinha aqui em cima também, pra dar aquele efeito degradê, tá? Tá, agora vamos para o outro lado. 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 Nessa parte assim, ó. Tá, agora vamos para o outro lado. E aí, ó. Tá, agora vamos para o outro lado. Tá, agora vamos para o outro lado. Vamos para a nova versão. E aí, ó. Eu vou passar no cabelo, né? 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 Misturar no cabelo, né? Eu vou passar no cabelo, né? Eu vou passar no cabelo. Eu vou passar no cabelo. Eu vou passar no cabelo. nenhum de fazer corretamente, tá? Tô passando com a mão? Pode? Não pode, mas tô passando. Vamos caprichar aqui nessa franja, porque tá bem amarela a franja. Então, pra ficar esse... Essa cor tipo mel mesmo, quero. Uma cor bem mel. Vai ficar lindo, gente. Vocês vão ver. Confia. Agora vamos esperar agir aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Olha só como está. Deixar agir por... 35 minutos, gente. Li aqui, são 35 minutos. Gente, não vou mostrar pra vocês como ficou. Fiz até minha unha enquanto eu tava esperando a tinta agir. Mas não vou mostrar pra vocês como ficou, porque vocês vão me julgar muito. Estão preparados pra ver como ficou? Tcharam! Gente do céu! Olha isso! Olha isso! O que vocês acharam? Dei as suas sinceras opiniões. Já mandei pra minha mãe. Ela falou que achava melhor cabelo preto. Destaca mais meu rosto. Aí eu falei, mãe, mas cabelo preto enjoa muito! Gente, realmente, enjoa demais. Fala a verdade. Se você tem cabelo preto, você vai ter cabelo preto. Não enjoa, gente. Então eu quero ir com o moreno, fazendo umas mexas, umas iluminações. No momento, né, gente? Não sei se depois eu vou querer mudar de novo. E se eu mudar, tudo bem. Tá tudo bem. Por que, gente? Ai, meu Deus, cabelo nasce de novo. É só a gente cuidar dele. Se alimentar bem, tomar bastante água, que ele vai crescendo. Cuidar das pontas, hidratar bastante, passar produtos bons. Olha só. Os produtos da Gold que eu uso. Tem um preço bom. E é ótimo, gente, a qualidade. Olha só, pra vocês verem. Tipo, o que eu fiz no meu cabelo, e ele não desgastou e acabou tudo. Olha só. Gente, como eu fiz isso? Porque olha isso, gente. Vocês estão vendo? Que ficou degradê. Olha só. Não, vou mostrar pra vocês. Olha só. Ficou degradê. Não ficou marcado. Olha isso. Vou tocar tudo pra esse lado. Olha só, gente. Degradê. Essa daqui é desse outro lado. Não ficou marcado. Deixa eu virar de costa. Olha isso. Gente, olha este cabelo. Tá vendo? Não ficou marcada as cores. Olha só. Casou, entendeu? Tipo assim, vão se casando as cores do cabelo. Gente, amei, de verdade. Me surpreendi. E preciso falar pra vocês, tá? Isso daqui ajuda muito, muito, muito na autoestima, gente. Porque eu estava com a autoestima, assim, lá no chão. E aqueles dias de TPM e tudo mais. E sempre dá vontade de fazer alguma coisa pra mudar. E quando eu mudo, parece que a minha energia volta. se revigora. E eu volto mais feliz, mais animada. Com mais vontade de acordar. E olha, vocês acreditam. Você acorda pensando. Meu Deus, vou lá ver como que tá. Que cor que tá. Será que mudou? Sério, gente. Eu sou desse jeito, assim. Então, ó. Tá com brilho. Tão vendo? Aqui, bem nas pontinhas, ficou mais claro. E aqui foi dando aquela... Aquela... Não fala? Um degradê, né? Foi, tipo assim, ficando o tom sobre o tom. Então, assim, fiquei muito feliz com o resultado. Graças a Deus. E realmente estou com a autoestima altíssima agora. Fiquei muito feliz. Fiz até uma make. Me arrumei pra me mostrar pra vocês como ficou. E, gente, eu sei que muitas pessoas falam. Ai, mas desculpa, eu fico muito melhor preto. Nossa, não gostei. É, nossa, não gostei e tudo mais. Mas, gente, cada um gosta de uma maneira. E o mais importante é você mesmo. Tá se sentindo bem. Tá se sentindo feliz. Ter tido o resultado que você queria. E o principal de tudo é... Tá feliz, tá em paz. Ou se olhar no espelho e se gostar. Então, isso que é o mais importante. O que as pessoas falam, às vezes, pode deixar a gente pra baixo, pra cima. Claro que influencia, né? A gente... Somos mamíferos que vivem em comunidades. Que gostam muito de estar perto também de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo que pode influenciar, ao mesmo tempo a gente tem que saber sempre estar filtrando. Tô com a terapia em dia. E saber que o que importa mesmo é você estar se sentindo bem. É você estar gostando. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei feliz. Eu estou feliz com o resultado. Gostei muito. Se você quiser fazer na sua casa, eu sugiro pesquisar antes outros vídeos. Porque eu mostrei aqui o passo a passo, mas nem se compara com você ver vídeos de pessoas que sabem mais do que eu, né? Então, é isso. Não esquece do seu like. Compartilha com a sua amiga que tá triste. Ou que quer mudar um pouco o visual. Compartilha com os seus amigos, com a sua família. Com todo mundo aí. E deixe seu comentário. Um beijo. Tchau, galera. Indo do futuro, não muito distante. Pra falar que ontem, sábado à noite, tava pintando meu cabelo, gente. Então, é... No momento, de momento, eu tinha gostado. Achei que ficou bonito. É uma renovada. Mas, gente, no dia seguinte, parecia que tinha cabrado uma gema de ovo na minha cabeça. Não estava conseguindo acostumar. Então, passei castanho claro de fundo. E puxei umas mexinhas bem delicadas. Achei que ficou pouco. Talvez faria mais. Só que mais à frente, pra não acabar com o cabelo. Mais ainda. Mas eu achei que assim, ó. Olha só. Achei que assim ficou mais legal, sabe? Ficou mais o... Ó. Não ficou marcando, tá vendo? Nada marcando. Em cima também gostei. Aí a franja dele, aquela iluminada. Estilo moreno iluminado, né? E fiz sozinha, gente. Vou deixar aí, ó. Eu, ontem à noite, fazendo isso no cabelo. Mas eu gostei, ó. Achei que deu uma leveza, uma clareada. E assim, não vou enjoar tanto. E é isso, gente. Acabei com o cabelo, eu achei. Mas eu consertei. Achei que assim ficou bom. O preto, gente, é bom. É fácil de cuidar. Mas não dá. Enjoa muito rápido, gente. Eu enjoo muito rápido. Cabelo preto. Então assim, eu acho que eu vou enjoar menos. Mas não sei até quando também, né? Vou ficar assim. Tudo são fases. E essa é a minha nova fase do meu cabelo. Tô no mercado, gente. Liguei pro Léo aqui de vídeo. Tava vendo meu cabelo, ó. Gostei bastante. Não, filho. Vem que eu já mostrei. É a planta carnívora. Você já mostrou pro pai. Ele que tá doido com a planta carnívora. Olha só, gente. Gostei bastante. Peraí, filho. Olha só. Ficou bonito, gente? Arrasou. Sem marcação nenhuma. Não ficou marcado, ó. Não dá pra ver onde começa. Gostei, gente. Gostei, gente. Gostei, gente.